E chegou o final de semana, é dia de ofertas no AliExpress, eu tô sempre aqui, mesmo com impostos, procurando o melhor preço em portáteis pra você que tá afim de comprar um novo dispositivo. Antes da gente dar uma conferida aqui na lista que eu separei pra vocês, deixa aquele joinha que fortalece demais o nosso conteúdo, se inscreva aqui no canal, aciona o sininho pra não perder nenhum vídeo, o link de todos os aparelhos que eu vou mostrar nesse vídeo vão estar aqui na descrição. E o primeiro portátil que eu separei aqui pra vocês é o Pouki de V10, que tá com um ótimo custo-benefício. Ele tá saindo R$216,00, R$92,00 de impostos e frete grátis. Esse carinha aqui é bem compacto, dá pra você levar no bolso e vai rodar de NES até jogos de PS1, PSP e também de Dreamcast. Aqui a gente consegue ver que ele vem com cartão de 64GB, tem diversas cores pra você escolher, tem também a versão com cartão de 128GB, aí ele vai pra R$228,00, tem o preto transparente, tem também o roxo transparente e o cinza. Pra você que tá procurando um portátil compacto, com bom preço, um ótimo custo-benefício, vai pagar na faixa de R$300,00, o Pouki de V10 é uma boa opção. Agora eu trago pra vocês esse portátil aqui que me deixou bem curioso, esse aqui é o E5, tá saindo a R$204,00, esse carinha tem uma tela widescreen, vai rodar até jogos de PSP, tem Hall Effect, o preço dele tá bacana aí na faixa de R$300,00 também. Essa versão aqui não acompanha cartão de memória, mas caso você queira a versão com cartão de 32GB, ele vai pra R$221,98 de impostos. Provavelmente vai ser aí um dos próximos portáteis que eu vou trazer aqui, fazer o review, então se você quiser esperar bem em breve, esse carinha tá aqui pra gente dar uma conferida. Lembrando que o link de tudo que eu tô mostrando nesse vídeo vai estar aqui na descrição. E o R36S tá em oferta relâmpago, R$183,00, R$81,00 de impostos, diversas cores pra você escolher. Pra quem não conhece o R36S, ele vai rodar de NES até jogos de PS1, PSP e Dreamcast, tá? Então mais um portátil aí na faixa dos R$300,00 que eu separei pra você que tá afim aí de comprar um bom portátil e não pagar muito. Lembrando que tem vários vídeos do R36S aqui no canal, você pode estar dando uma conferida. Se você não conhece o aparelhinho aí, é um dos melhores custo-benefício ainda, já que ele tem boa qualidade, tem uma comunidade ativa, dá pra você colocar ports nele. Então tem vários jogos de PC leves que você consegue rodar no R36S. E aproveitando, entra no nosso grupo do Telegram. O pessoal sempre se ajuda, sempre compartilhando ideias, compartilhando coisas que de repente a gente não pode estar compartilhando aqui, que vocês pedem lá no grupo do Telegram. Você vai encontrar muitas informações, o link vai estar aqui na descrição pra você entrar lá também. E agora eu trago pra vocês aqui um controle da Lenovo, bem baratinho, R$56,00, R$25,30 de impostos. E o frete é grátis pra compras acima de R$99,00. Tem aqui preto e tem o branco também. Ele vai conectar aí com o PC, Nintendo Switch e também com os celulares, tanto Android quanto iOS. Aqui a gente pode ver que ele acompanha um dongle, então você vai ter uma latência menor quando conectado ao PC. Controlinho da Lenovo, bem baratinho. Eu ainda não testei, mas também tô animado pra testar, já que aparentemente ele tem um bom custo-benefício. E por fim eu trago aqui pra vocês o RG35XX SP. Portátil que também tem vídeo aqui no canal. Bem nostálgico, lembrando aí, o Game Boy Advance SP, ele tá custando R$319,00. E você vai pagar R$155,00 de impostos. O frete é grátis. Esse carinha também vai rodar de NES até jogos de PS1, PSP e Dreamcast. Tem aqui o azul, que é igual ao meu. Tem também o preto transparente, o prata e o cinza. Ele tem Wi-Fi, tem Bluetooth, dá pra conectar na TV. É um ótimo custo-benefício pra quem tá procurando um portátil nostálgico, compacto, pra levar pra qualquer lugar. E como eu disse, tem vídeo aqui no canal, você pode tá dando uma conferida. Por falar nisso, eu vou deixar dois vídeos aqui, bem legais, relacionados ao mundo dos portáteis também. Que eu tenho certeza que você vai gostar. Então, dá uma conferida nos vídeos que eu vou deixar aqui no card. Pessoal, um ótimo final de semana a todos vocês. Deixa aqui pra mim nos comentários se algum desses portáteis te interessou. Se você acha que apesar do imposto, o preço ainda tá bacana. Lembrando que todo final de semana eu tô aqui, separando os melhores preços e ofertas do AliExpress pra você. Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa aquele joinha que ajuda muito a gente aqui no canal. Se inscreva se você é novo por aqui e aciona o sininho pra não perder nenhum vídeo. Eu sou o Lukita, esse é o Pocket Hype e eu te vejo no próximo vídeo. Não esquece dos dois vídeos que eu tô deixando aqui no card pra você conferir. Tchau. 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 Tchau.